Olá pessoal, bom dia. Super cedo no Brasil, 6, 7 e meia. Todos que me acompanham sabem. Eu, anteontem, do aeroporto de Guarulhos, fiz uma live informando da missão internacional à Holanda no setor de aeroportos que eu faria, mas que seria, da semana inteira, na semana que vem, e decidi, em virtude da situação no Brasil, antecipar meu retorno, pedir desculpas ao embaixador, eu ficarei apenas na abertura e no dia inicial de amanhã e na terça-feira já retorno para o Brasil para estar na Câmara dos Deputados, enfim, debatendo os projetos que vão estar em pauta lá e, principalmente, conversando com meus colegas parlamentares sobre essa situação absurda que hoje nós vivemos no nosso país, que não é, aliás, de hoje, eu digo absurda hoje que nós vivemos, mas que já é, reflexo de uma série de atos ao longo dos últimos tempos e que necessita uma articulação, uma união grande de parlamentares de bem no Brasil para resolver esse embrólio, né? E eu estou fazendo essa live aqui, que de novo vai ser curta, de novo vai ser tomando todos os devidos cuidados e cautelas, um, para demonstrar minha preocupação com a situação, dois, para tentar orientar de alguma forma, porque muita gente tem perguntado o que fazer nesse momento, né? E eu, enfim, primeiro a minha preocupação com a derrubada de perfis, que está sendo feita de uma forma completamente arbitrária. Nós vivemos um período realmente de exceção no Brasil, em que a liberdade de expressão está sendo tolida dos cidadãos brasileiros, em especial do campo político da direita, né? e em especial daqueles que questionam as autoridades, o que é muito grave numa democracia. As autoridades não podem ter medo de ser questionadas, pelo contrário, elas devem ser questionadas. Autoridades só recorrem à censura e à opressão quando são questionadas em ditaduras, certo? E nós estamos vivendo um período em que há ditadores no Brasil dizendo o que se pode e o que não se pode falar. E o segundo passo, depois de falar da preocupação, é a orientação. Para mim, o mais importante é batalhar pela liberdade de expressão. Todo mundo que saem das ruas de forma pacífica, de forma mordeira, eu peço. Não é momento, aliás, nunca é, de fazer pedidos que vão além daquilo que a democracia e a Constituição definem como pedidos legítimos da população. Agora, um pedido legítimo que precisa ser feito é o pedido de que se garanta a liberdade de expressão do cidadão e de todos, inclusive dos parlamentares. É um absurdo eu viver num país em que a minha liberdade de falar, inclusive como parlamentar, é limitada porque eu posso correr o risco de ter minhas redes bloqueadas, de ter meu mandato cassado. Isso é impensável. Como eu sempre disse, eu não temo essas coisas. Eu não temo, enfim, ser perseguido ou algo do gênero. Infelizmente, não deveria, mas infelizmente no Brasil está sendo parte da nossa vida, de todos nós brasileiros. Mas agora, estando aqui, inclusive na Holanda, onde eu estudei durante o período da minha vida, fiz meu mestrado em ciência política, depois o segundo ano do meu mestrado em jornalismo, onde eu tenho raízes familiares e sinto a liberdade de expressão, eu me sinto ainda mais preso no Brasil, escravizado por autoridades que se acham iluminadas, que se acham sobre, que se acham no direito, inclusive de evitar não só a crítica, mas também o questionamento, perguntas. Então, amigos, na segunda-feira, na segunda-feira, há uma expectativa sobre uma manifestação no Ministério da Defesa. Eu ainda estou também aguardando esta manifestação, como todos vocês, e digo a todos os que estão na rua, todos os que estão se manifestando, pacífica e ordeiramente, tem todos. Obviamente, o meu irrestrito apoio. É importante estarmos nos manifestando, essa cultura de manifestação, principalmente da direita no Brasil começou lá em 2013. Não passem da linha do protesto pacífico, para não dar nenhum tipo de discurso pacífico e democrático, nenhum tipo de discurso ao outro lado, à esquerda, que é costumeira, né? O zera e vezeira de protestos violentos e golpistas. Não vamos dar discurso para eles, de jeito nenhum, nem para essa mídia que não cobre nada, que não tem responsabilidade com a notícia de fato, com o jornalismo de verdade. E vamos tratar de temas que realmente são urgentes e importantes. E a liberdade, sem liberdade de expressão, sem falar sobre o que está mais apertando hoje o nosso calo, não tem como tratar dos outros temas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, lembrando, né? Aqui, acho que o Blamir Machado não pegou o início da live. Eu disse que estou retornando já na terça-feira, no voo das sete da manhã, volto para o Brasil. Eu iria ficar a semana, por uma missão que já estava programada já desde muito antes da eleição, né? Pro setor de aeroportos, para melhorar a nossa infraestrutura aeroportuária no Brasil. Eu sou presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Holanda. Eu pedi desculpas aqui às autoridades holandesas, inclusive ao embaixador e a todos que estão organizando. Disse que eu não poderia ficar a semana inteira, mas para não abrir mão no compromisso, eu tenho responsabilidade com o meu mandato parlamentar. Eu viria para o primeiro dia, e assim estou cumprindo minha palavra, acompanhando mesmo assim, apoiando à distância todos aqueles que estão de forma ordeira, pacífica, mas se manifestando a favor do Brasil. E na terça-feira, estou de volta, estarei na Câmara dos Deputados trabalhando pelo Brasil, inclusive para evitar que se aprove esse absurdo, né? Da tal chamada PEC da transição, né? Mais 200 bilhões, né? Que querem tirar do bolso dos brasileiros para furar o teto. É um absurdo. Então, eu estou super engajado com tudo. Vocês sabem disso, vocês me conhecem. Eu tenho responsabilidade com todas as matérias que eu assumo e, sem dúvida nenhuma, vocês podem contar sempre comigo, tá bom? Um abraço grande, um excelente domingo a todos e esperamos pelas notícias de segunda-feira e terça-feira na Câmara dos Deputados. Com toda certeza, estarei usando, como vocês bem me conhecem, a tribuna a favor do Brasil. Abraço.